A minha e passo... Gisele, o que aconteceu? Chegou atrasada e ainda atrapalhando a aula? Desculpa, me atrasei. Ficou pronta no minuto. Vamos, rápido, rápido. Posição de corpo, suave. Isso. Mãos, pra frente. E fechou. E pose. Não é possível, Gisele. Como é que você consegue chegar atrasada na sua aula mesmo já estando aqui dentro da casa de cultura? Mãe, seu irmão, agora não. O que é prazer? Estava conversando e me distraí. Pronto, acontece. Eu entendo essa sua falta de responsabilidade, filha. Você não cresce. A gente tem os mesmos problemas, as mesmas discussões de quando você tinha 10, 11 anos de idade. Você não consegue mudar. Você também não. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, Gisele, vai logo, vai logo com isso, filha. Você já tá atrasada, vai. E vê se faz direito hoje a aula, né? Também tenho a paciência, né? Você sabe que eu odeio essas aulas. Ainda me põe na turma da manhã também. Duas aulas por dia, a manhã é dose. A Joyce faz uma só e olha lá. A gente não tem nada a ver com a vida da Joyce. Ela tem outro pai e outra mãe. Sorte dela. Você tinha opção, Gisele. Você podia ter ido pra colônia de férias com a sua turma da escola. Deus me livre. Eu não saio do Rio agora e tenho nada nesse mundo. Nunca me senti tão feliz nessa cidade. Com certeza não é por minha causa, né? Ah, mãe, não é mesmo. Tchau. Vou pro sacrifício. Ô, Gisele, deixou tudo aqui largado, filha. Não acreditava. Meu Deus, por que idade não aprende a roubar as coisas? Eu não consigo entender. Vai, tchau. Vem, vêm. Tchau, tchau. Tchau.